Boa tarde, Maíta. Hoje nós vamos ter uma aula de Krav Maga Caveira, defesa pessoal israelense. Vamos aprender defesas de situações do dia a dia, como socos, que é o que mais acontece em uma situação de desentendimento. Vamos lá. Cachor, batendo o jab direto. Se defendeu, contra-golpeia dois. Otávio, pode pegar a perna dele também, como se fosse agarrar. Defendeu. Vamos lá. A cada 15 vezes vamos trocar. Bora, dois a dois. Maíta, agora nós vamos trabalhar uma situação que infelizmente tem aumentado muito no Brasil. Ataques com lâminas. Vamos trabalhar uma simulação de como se defender quando é inevitável sair. Vamos lá, Otávio. Vai atacar embaixo. Vamos expulsar com o braço e vamos criar distância se afastando. Vamos lá, Cachor. Se mexendo, afastando, se movimentando. Ataca mais de uma vez agora, Otávio. Vai aumentando a velocidade. Vamos trabalhar o reflexo. Lembrando que é uma lâmina e não pode tocar no seu corpo. Agora tem que ter um reflexo e uma coordenação motora bem desenvolvida, porque lâminas é sempre um assunto muito delicado. Pessoal, é interessante entender que lâmina você tem que ser o mais fluido possível. O foco é se defender e criar um afastamento. Então, Dória, defende e se afasta dela. Faz ela vir atrás de você. Isso. Não espera ela atacar. Se movimenta. Passa ela, corre atrás de você. Não espera, não espera, não espera. Não deixe ele chegar perto. Itamarina está conosco há 10 anos. Ela começou aqui. Era uma moça bem tímida, um pouco mais retraída. E hoje você pode ver que ela está muito desenvolvida. Se tornou uma mulher muito mais confiante. Uma mulher que sabe prevenir, sabe analisar situações de violência na rua para não precisar reagir. Mas está pronta também para se defender quanto um agressor, mesmo que seja um agressor maior, um agressor mais forte, para defender a sua honra, para defender a sua integridade. E a Marina tem demonstrado com a gente aqui muita disciplina, uma mentalidade que nós chamamos de mentalidade caveira, que é essa mentalidade de entender como se manter segura, mesmo em cenários hostis e perigosos na nossa sociedade brasileira hoje. Bom, eu estava à procura de começar uma arte marcial, mas não sabia qual. Estava ali nas minhas redes sociais procurando. Apareceu para mim a página do Cravo Magá Caveira. Me interessei. Entrei em contato. Agendei uma aula experimental. E cá estou faz 10 anos. Essa foi a nossa aula de hoje de Cravo Magá Caveira, defesa pessoal israelense. Um pouquinho do que é a defesa pessoal aí para o nosso dia a dia. Até a próxima. Caveira! Obrigado.